Prefeitos de seis cidades que fazem parte da micro-região de Poços de Caldas se reuniram e participaram de uma live para divulgar novas medidas restritivas contra a Covid-19 na manhã desta sexta-feira. O novo decreto propõe um lockdown nos próximos dois finais de semana e restrições no horário noturno dos comércios. É uma medida importante, Poços é polo aqui na nossa micro-região que conta com essas outras cidades. Nós tomamos uma decisão em conjunto, não adianta uma cidade tomar uma decisão, outra tomar outra e acaba não tendo a eficácia que a gente procura. Então, decidimos tomar a decisão todas as cidades juntas e num prazo de 14 dias para a gente tentar melhorar. Mas, fundamentalmente, a gente precisa da ajuda da população. A população de cada cidade dessa procurar nos ajudar, procurar entender esse momento. Como eu disse aqui, é o momento mais delicado que nós passamos desde o início da pandemia, o mais grave, sem dúvida nenhuma. E que a gente precisa da ajuda de todos para que a gente possa superar até que a vacina, que é a única solução que tem, até que a vacina possa chegar e trazer essa tranquilidade que a gente busca. Em Poços, o comércio geral funcionará das nove horas da manhã até as seis da tarde. Templos religiosos, bares e restaurantes poderão funcionar até as oito horas da noite. Essas medidas todas, elas têm o objetivo de atenuar a questão da pandemia, do crescimento da pandemia aqui na nossa cidade e na nossa região. E elas são muito úteis, porque no final de semana a gente vê aqui na nossa cidade, a cidade fica super lotada, super lotada. É aglomeração em todos os locais, nas ruas, nas lojas, no comércio como um todo, nos bares, nos restaurantes. Então, essa medida, ela visa eliminar essa questão no final de semana, que é o ponto-chave da história. Eu acho que a medida é boa e são dois fins de semana apenas. Eu acho que não vai trazer nenhum prejuízo grande para o povo aqui, para os comerciantes. E acho que a população vai entender e vai compreender e também vai querer preservar a sua saúde, a saúde dos seus familiares. Então, acho que isso vai nessa direção. Acho que a medida foi uma medida correta, inteligente, competente e espero que dê bom resultado. O decreto passa a valer a partir da próxima segunda-feira para todas as cidades que fazem parte da micro-região. Apesar de haver uma uniformização nos decretos, as cidades ainda terão algumas especificidades. Cada cidade tem sua peculiaridade e Posto de Caldas, por si, a cidade de Polo, é onde está concentrado os leitos de UTI. Até ontem, parece que estava com quase 120% de capacidade de UTI tomadas. Então, não adianta nós tomarmos uma atitude isolada, sendo que a principal cidade aqui tem um comportamento diferente. Então, a gente achou por bem, estamos reunindo desde terça-feira para que chegássemos hoje numa decisão conjunta. Já em outros municípios, medidas restritivas já haviam sido tomadas há alguns dias. Já há duas semanas, Andradas já estabeleceu esse horário de fechamento do comércio. Seria, está acontecendo hoje às 19 horas e 21 horas supermercado. O que vai acontecer agora é que nós às 20 horas vamos fechar tudo, ficar só o delivery. Então, na verdade, o que vai acontecer de diferente mesmo é o final de semana. No final de semana, realmente, acho que vai ser uma ação que nem acho que a população de Andradas não esperava. Nos finais de semana, apenas farmácias, clínicas médicas, hospitais e postos de combustíveis poderão funcionar. As medidas passam a valer a partir de segunda-feira, né? E até para a gente preservar o estoque dos comerciantes que já se programaram para o dia dos namorados, para o final de semana. E no final de semana a gente vai trabalhar com o lockdown mesmo, né? Que vão ficar abertas uma farmácia de plantão, né? E as indústrias, né? Que... Laticínios, esse tipo de coisa, que não tem como parar. Postos de gasolina, que não dá para trabalhar no delivery, né? Então, o lockdown vai ser aí praticamente total no final de semana. Nas ruas, as pessoas deram opinião sobre as novas medidas. Sinceramente, acho que não. Eu acho que deveria ter vindo, sendo feito um planejamento já desde o início. E manter a restrição, acho que deveria ter, concordo com a restrição. Mas acredito que ela deveria ter sido mantida por um tempo maior. E não ficar abrindo e fechando como se fosse resolver, né? Porque é a hora que abre o pessoal, acho que perde a mão e volta tudo ao normal. Nem um pouco. Por quê? Porque o pessoal continua se encontrando, fazendo festa. Quem paga é a rede atelera, comércio. Enquanto não houver conscientização do povo aqui, não adianta nada. Quem paga é a rede atelera, comércio. 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 Quem paga é a rede atelera, comércio.